Mais de 153 mil doses de vacina contra a gripe H1N1 devem chegar amanhã em Goiás. A previsão é da Secretaria Estadual de Saúde. As doses estavam em falta em CAIS, aqui da capital. O repórter Fernando Dantas tem mais informações. Desde a última sexta-feira, a rotina tem sido a mesma neste CAIS, na Vila Nova. A população busca a vacina, mas vai embora para casa sem a imunização. É o caso do Leonardo, que já percorreu algumas unidades de saúde da capital para vacinar a filha. A gente já buscou na sexta-feira também, que só ia ser hoje, aí de hoje para amanhã, isso é vergonhoso. É uma coisa que é obrigatória, é o mínimo que eles têm que fazer para a gente e não tem. Aí uma criança dessa idade fica aí, é sujeita a pegar a doença, porque não tem proteção, não tem imunidade. Esta professora também esteve hoje no CAIS. Ela tem buscado a vacina porque sabe a importância da prevenção. É uma forma de saúde pública, ainda mais que eu trabalho com educação. É uma forma de me precaver para eu poder também conseguir passar o conhecimento para as outras pessoas. Esta grávida chegou na unidade e recebeu a informação da falta de vacina. Não gostou nada de mais uma vez ir embora sem se imunizar. Já foi em vários lugares, nunca tem. Qual é a informação que eles estão repassando? Falou que amanhã, disse que vai chegar, mas sim, não é certeza. Porque ele disse que chegou quarta-feira, acabou logo cedo. E chegou no dia seguinte, disse que acabou logo cedo, por volta de 11 horas, acabou. Segundo informações repassadas por um funcionário que não quis gravar entrevista, a previsão é que novas doses cheguem nesta terça-feira nos postos de vacinação. Enquanto isso, para a população, o jeito é esperar. Tem que esperar. Entregar na mão de Deus, vamos ver o que dá. Obrigado. Obrigado.